Boa noite, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem, apesar da pandemia, né? Mas estamos indo, né? Ah, é, enfim. A gente tem que enfrentar isso aí, né? Não tá mole, não. É muita loucura que tá acontecendo, né? Verdade. É muita responsabilidade, mas eu acho que assim, pra gente conseguir chegar quem sabe, né? Num lugar melhor e rever tudo o que tava acontecendo. Sim. Tem que passar por uma tragédia dessa, né? Porque a gente tava indo por um caminho bem complicado. Bem errado, bem errado, é. Isso aí que sirva de lição, né? Pra gente, né? Eu acho que a ideia é essa, né? É. Espiritualmente, talvez, a ideia seja essa. Agora, se vai dar certo esse plano, né? Mais esse plano, eu não sei, né? Eu espero que sim. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, vai ter um papo com a gente aqui. Eu que agradeço, André, o seu convite, viu? Eu gostaria de saber de como a música entrou na sua vida. Como você decidiu, assim, agora você cantou, né? Eu acho que ela, de certa forma, sempre esteve, assim, né? Porque eu, desde pequena, meu pai tinha uma... Sabe aquelas vitrolas enormes que pareciam um armário? Sei. Naquela época, né? Enfim. Eu tive também. Meu pai também teve. Entregando, né? Meu pai tinha uma vitrola daquela e tal. E ele tocava ali de Benito de Paula aquelas orquestras americanas, jazz, enfim. Tocava-se de tudo, né? E o meu avô, ele foi... Pai do meu pai, né? Sim. Ele é pernambucano. Ele foi músico lá em Pernambuco, né? Ele nasceu em Paulista. E ali... Paulista é perto de Olinda, Recife e tal. E aí, meu avô era músico lá. Era soprista e tocava bateria também. E era o grande amor da minha vida, assim, meu avô. Era muito... Aí, essa vontade de cantar veio daí. Então, desde... De pequena, né? É. Eu no colégio participava de coral. Aí cantava aquelas musiquinhas de coral infantil. Tipo, sou a Mônica. Sou a Mônica. Vento assim e sabichona. E aí, enfim, até tive aula um pouco de música, né? No colégio. Tive um pouco de aula de música. Mas não muita, porque eu acho que a gente já pegou aquela... Porque antes era obrigatório, né? Aí passou a não ser mais. Verdade. E aí, enfim... Eu sempre gostei de cantar, mas eu não tinha aventado ainda, né? Na adolescência, essa possibilidade. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu comecei a fazer aula de canto. Porque eu queria fazer aula de canto. Enfim, eu achava super legal e tal. As pessoas comentavam que gostavam da minha voz, cantando. Porque cantar é aquela coisa, né? Você vai cantar. Você vai sair cantando. E aí, eu resolvi fazer aula de canto. E entrei para a Cantarte. E aí, depois de um tempo, eu passei a dar aula lá. Porque foi a Angela Ferreira, né? Que me iniciou nisso. Que foi minha primeira professora de canto e tal. E aí, ela falou, Ah, não. Você tem que dar aula e tal. Porque está ficando muito cheio. E aí, eu vou te iniciar. E aí, ela me iniciou nisso, né? E aí, eu vim fazendo shows. E aí, eu tive grupos de samba variados. Vários grupos. Cantei no início da Lapa. Cantei na primeira vez na Lapa. Em 1996. Olha aí. Eu fui lá na Vélia. Você participou da revitalização da Lapa, né? Participei dessa história de revitalização da Lapa. Pessoal do Semente, né? Pessoal do Semente, né? O Semente era, na época, um restaurante natural, né? Até a Tereza Cristina, né? A Tereza Cristina começou lá em 98, no Semente. E aí, eu comecei a frequentar antes disso. A primeira vez que eu frequentei uma roda de samba foi no Sobrenatural, em Santa Tereza, que tinha o Galote lá, né? Hum, ali eu sei. Eu já fui lá muito bom no Sobrenatural. E era uma loucura, né? Porque era assim... Eu acho que só folgava no domingo. Porque era de segunda a sábado. Era segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E eu ia praticamente mais todos os dias. Cantava lá no outro dia? Era legal. Naquela época, eu ainda não cantava, né? Frequentava, né? Frequentava e tal. E aí, fiquei conhecendo a galera e fui aprendendo muita coisa ali, né? Porque o Galote era uma enciclopédia ambulante da música, né? Do samba, principalmente. E aí, ele cantava muito Geraldo Pereira. Cantava Senhor Noel Rosa. Cantava Candeia. Cantava Cartola. Cantava Nelson Cavaquinho. E aí, eu fui monarco, né? Eu fui tendo Paulo da Portela. Fui tendo contato, né? Que legal. Mais assim, né? Porque eu já ouvia de casa, né? Enfim, meu pai tocava muito Clara Nunes, Roberto Ribeiro, enfim. Sua mãe cantava? Minha mãe, ela quando era pequena, lá em Bras de Pina, né? Porque minha mãe... Sim. Ela tinha roda de violeiro lá naquela época. Era assim, né? Roda de violeiro era um tempinho ali. Porque a polícia vinha e... E ela, com 14 anos, ela cantava no meio da roda dos violeiros e cantava Ângela Maria, assim. Tava Ângela Maria. Que legal. Ficava cantando lá, Babalu. Muito legal. Muito legal. E a gente... Enfim, em casa sempre teve, sim, esse cenário meio musical e tal. E depois minha mãe separou do meu pai. Enfim, aquelas coisas, né? Que estavam acontecendo na vida. Mas a música continuou, né? A música continuou na vida da gente, assim. Nessa época da Lapa, você participava do orquestra do samba, do Tio Samba, né? Orquestra... É. O Tio Samba começou antes de eu entrar. Sim. Porque eles faziam lá na Rua do Lavradio. Eu comecei na Lapa com o meu primeiro grupo de samba, que foi o Goiabá da Cascão. A gente fez na Rua do Lavradio 100, né? E aí depois a gente foi pro Baixo Santa do Alto Glória. Fez em Santa Tereza, no Espaço Bananeiras, que era um espaço ótimo. Enfim, o Goiabá da Cascão fazia muita coisa, assim, né? Fazia... Sim. Era bem legal. Tinha um ótimo público também. E essa história até do Empório 100, que antes era coisa da antiga, né? Sim. Nesse meu primeiro show na Lapa, em 1996, quem me convidou pra fazer esse show foi um grupo chamado Disfarça e Chora, de um pessoal até que era diretor do Simpatia Quase Amor, né? Eram algumas pessoas da diretoria do Simpatia Quase Amor. E aí, esse primeiro show eu fiz com eles e foi sobre a cor... O Lefé era o programador do Barco da Velha, né? Foi em 1996. E ali eu apresentei um amigo meu, amigo mais do meu marido na época, que era o Ricardo. Eu apresentei ao Lefé. E esse meu amigo era sócio da tia dele no Lavradinho 100. Pô! O mundo é pequeno, né? O mundo é pequeno. É o Betão, né? É um amigo, grande amigo, grande de tamanho e grande pessoa também do meu marido na época, né? E aí, eles conversaram e o Lefé estava com a ideia de fazer, abrir uma noite de shows, assim, enfim, até instrumental, né? Dentro de um espaço como aquele, que era um espaço lindo. E aí, chamaram o buffet pra fazer o buffet, o Tiago, que é dono do Carioca da Gema, né? Que tinha o buffet na bar na época. Foi uma coisa assim, cara. Eles se encontraram lá no show e começaram com isso, né? O Lefé já faleceu, né? E o Lefé falava que eu e o Ricardo, nós éramos os padrinhos, né? O madrinho, o Ricardo Padrinho lá do... Primeiro, se chamou Antiquário. Antiquário? Eu já ouvi falar. Mas o restaurante Antiquários, que é um restaurante chique e tal, não sei o quê, reclamou. Aí, eles mudaram o nome pra coisa da antiga, né? E aí, tinha assim, Marcos Ariel, era uma coisa assim, mais instrumental. De repente, começou a rolar a roda de samba lá. E aí, foi o Dobrando a Esquina, foi o Tio Samba, foram... O Sururu na Roda, o grupo da News. Sururu Luba, na News, né? É. E aí, o Sururu saiu de lá e a gente entrou como Goiabá da Cascão. E a gente fazia no sábado lá. Nossa, era uma festa aquilo, era muito legal. E pena que, hoje em dia, o espaço virou uma xerox, né? É mesmo, né? Caramba. É, porque a Lapa teve esse... No mesmo tempo que teve essa revitalização, foi muito bom, muito legal. E depois também teve um declínio, né? Até chegar hoje em dia, né? Que também é um negócio de pandemia. Mas já vinha... Ao meu ver, já vinha caindo, já, né? É, com a proposta, já vinha. Eu acho que já vinha, assim, né? A Lapa tem essa coisa, assim, né? De ciclos, né? Sim. Estava abandonada na época que a gente chegou lá. E aí, chegaram vários projetos de música com a galera que estava estudando música na Unirio. Enfim, teve o projeto do Semente. Aí, começaram a ocupar o Democráticos, né? Ah, é. Democráticos era muito bom, né? É. Chegou a cantar no Democráticos? Cheguei. Cantei no Democráticos com a orquestra crioula. Cantei no Democráticos com a Garrafieira, que era outra orquestra também. O Galotti cantava lá, não tocava o Galotti? Porque tinha uma banda, tinha uma orquestra lá, né? O Galotti era do Anjos da Lua. Eles faziam toda quinta-feira lá o samba. Era o Galotti, a Mariana Bernardes, o Pedro Holanda. Mas foi chegando uma gente. O Edu Krieger, eu acho que nessa época tocou lá também com eles. Sábado tinha uma orquestra lá grande de samba. Eu esqueci o nome, era muito legal. Era a... Eu esqueci. Ai, meu Deus! Espera aí, tu vai lembrar. Era muito bom, né? Era maravilhoso aquilo. Era só fera. Republicana. Era republicana. É, orquestra republicana, né? Exatamente. Era só fera tocando. Marcelo, o Marcelo... Ai! Pai da Mariana Bernardes. Marcelo Bernardes. Olha eu, tô doida. Marcelo Bernardes, a Joana. Uma galera maravilhosa. Muito bom. Maravilhosa ficando lá. Nossa, que tempo, né, cara? Que tempo bom. Era uma efervescência de música brasileira. Incrível nessa época, assim. A gente lá, jovem, né? Encontrando todo mundo. Da primeira geração, né? Que aí veio. Era Ana Costa, Tereza Cristina. Eu tava lá também. Né? Aí... É... É... Veio depois. É... O Moisés Marques veio depois, né? Veio depois, né? Veio depois. Casuarina veio depois. Que a gente já tinha ali mexido na história, né? É, você... Orquestras. Verdade. Uma galera tinha rodas de samba também, né? Enfim. Uma galera que ficava mais no samba do que... Não tinha sopro, por exemplo. Goiabara Cascão não tinha sopro, né? Mas eu fazia lá com eles... Eu fazia lá com uma orquestra crioula, que eram sete sopros. Você imagina isso? Caramba, né? Que legal, hein? Uma orquestra crioula, eu cantando com sete sopros, cara. Aquela... Né? E o Humberto Araújo, né? Que era o maestro e tal. Que fazia todos os arranjos. O Humberto fez arranjo pra Zeca Pagodinho. Tocou com Paralamas do Sucesso. Luiz Melodia fez arranjo pro Luiz Melodia também e tal. Enfim. É muita história. E o Humberto me chamou pra orquestra crioula. Eu falei... Ai, meu Deus! Vamos lá! É um desafio, mas... Tirou de letra, né? Aí depois veio o Tio Samba, né? O Tio Samba... O Carlos Mauro tava querendo fazer uma homenagem à Carmen Miranda. E aí ele queria uma cantora. E aí ele foi procurar, né? Nos lugares ele me convidou. Fui lá e escolhida, né? Dele. Ele me convidou pra fazer o trabalho da Carmen, né? E aí nos ensaios e tal a galera falou... Ah, Simone, entra pro Tio Samba logo de uma vez e tal. Porque foi bem legal. Então eu falei... Ué, gente, eu tô aqui. Se vocês me quiserem, tô na área aí. Já tá... Então você cantou ao mesmo tempo um monte de grupo, né? Ao mesmo tempo, né? Nossa, cantei. Fazia o Tio Samba, fazia a Orquestra Crioula. O Garrafeira, nessa época, do Tio Samba e da Crioula já não fazia mais. Fazia a Jazz Fiera com o Itamara Cieri, porque a Jazz Fiera era do Itamara Cieri. O Garrafeira era do Gabriel Improta. Tinha o Marcelo Bernardes também. O Alexandre Caldi. Era uma galera... Seu Darcy, do trompete também. Muito bom também. Muito bom. A Garrafeira foi, na verdade, a primeira orquestra que eu cantei. Falta assistir você cantando aí o... Ah, o Hernani! O Hernani. O Hernani me viu a primeira vez lá no Centro Cultural Carioca. E outro lugar também muito bom, né? Outro lugar que era muito bom. Que era muito bom, era excelente. Tinha programação... Geralmente as pessoas faziam programação fixa, né? Tinha um dia ou outro que não. Mas nessa época era aquela coisa. Se fosse quinta-feira, lá você ia encontrar a Tereza Cristina no Centro Cultural Carioca. Aí ela fazia sexta no Carioca da Gema. Na sexta-feira, se eu não me engano, era... Mariana Baltaro era no sábado. E o Fururu na Roda fazia no sábado. Enfim, era uma coisa assim. E essa galera sempre ocupando os espaços com música brasileira, fazendo a rádio voltar a tocar, né? Porque não tocava. É, eu me lembro que nessa época tinha aquela rádio MPB-FM e falava muito de lá do CCC. Dava, falava muito desses lugares aí da Lapa. Sempre tava uma parceria. É, a MPB-FM veio um pouco depois, né? Mas assim, foi... E acho que ela surgiu... Não sei, né? Isso aí é uma coisa que eu tô achando. Que não é prova científica de nada, nem dados concretos, né? Enfim. É uma coisa que eu acho. Aí teve um movimento pela música brasileira que surgiu dos músicos, né? É. Porque não era tão tocado assim quanto... Não era não, é. Aí sentiu a necessidade. Tinha público, né? Viu que tinha público, demanda, né? Tinha, tinha público. Tinha muita gente que fazia também aula, né? De dança de salão, enfim. É, lá no CCC tinha aula, né? Lá no CCC tinha aula de dança de salão, né? O nosso querido Isnar, que já se foi, né? Enfim, a gente sente muita falta das pessoas que vão. Mas eu tenho certeza que ele tá num lugar maravilhoso. Com certeza. É um lugar ótimo. Com certeza. Tá melhor que a gente aqui, pra falar. É, é verdade. Trancados, né? Seis meses trancados, né? Não é mole, não. Fala agora do seu primeiro disco, né? Foi em 2013, né? Foi. O lançamento foi em 2013. Mas eu fiz, eu gravei o disco em 2010. Ah, tá. Porque, assim, é aquela coisa, né? Você vai gravando do jeito que dá e aí vai tentando, né? Enfim, porque é independente e tal. E aí é um pouquinho mais difícil, né? Não é. Não, é um pouquinho. É brabo, né? É brabo. Esse negócio de não apoio à cultura, né? Já vem de longe, né? Exatamente. E aí eu fiz um crowdfunding pra poder mandar o disco pra ser impresso, né? E aí, enfim, eu fiz esse... Aí eu fiz também um clipe com esse crowdfunding. Foi bem legal. Sim. Do disco e tal. E lancei em 2013 lá no Teatro Municipal de Niterói. Foi bem legal. E é um disco, assim, um primeiro disco, né? E eu tinha, assim, não gravei só samba, né? Eu gravei samba também, mas eu gravei músicas brasileiras, né? Eu gravei... Eu gravei autores, né? Quer dizer, novos autores, né? Eu gravei Léo Stefano, Maurício Coutinho, que não eram pessoas, assim, muito conhecidas. Na verdade, eu fui a primeira a gravar eles, né? Gravei o Chico Alves também. Chico Alves. Já tinha sido gravado, né? O Chico Alves Caninana dele, eu gravei, que é a música que abre o disco, né? Com Marco Pinheiro. Gravei o Pedro Moraes. Gravei o Edu Krieger com... Com Zé Paulo Becker também. Com Alujá de Xangô. E eu tinha duas músicas nesse disco que eram minhas, né? Que são minhas. Que é a Palha de Aço, que eu fiz com o Rui Aragão. E também o Amor Daqui de Casa, que é minha, do Fernando Brandão, do Chico Alves. Também. Eu tenho essa parceria com o Chico Alves. Do Amor Daqui de Casa, que é o que dá o nome pro disco, né? Você lembra... Você lembra aí o trechinho pra cantar da gente? Essa música aí, o que dá nome ao disco? O Amor Aqui de Casa, né? É, o Amor Daqui de Casa. O Amor Daqui de Casa. O Amor Daqui de Casa Tá na porta da entrada Tá no beco sem saída Tá na nossa cara Quando se escancara O nosso sorriso Tá na curva da estrada Onde a gente de mãos dadas Vai seguindo pela vida Na água benzedeira Que faz a roseira Ficar mais florida O Amor Daqui de Casa O Amor Daqui de Casa é meu Ficou bem regional, assim Eu fiz a letra E o Chico Veio, botou assim mais na métrica E tal Porque nessa época Eu fazia a letra muito assim Fazia poesia, né? Entendi Vinha, o negócio Sabe essa coisa de baixar mesmo, né? É mesmo? Vinha É, eu ia perguntar isso Porque eu tenho essa curiosidade Eu sei todo mundo Que eu converso aqui Eu pergunto Como a pessoa Começa Começa a escrever, né? A música, né? Como as músicas começam a fluir Então você Ela já veio, né? Ela vinha assim, né? Você saiu escrevendo já, né? É, na verdade Eu gosto de escrever, assim E aí eu venho treinando isso, né? Desde lá Essa coisa de colocar música Ou colocar letra em músicas, né? Sim E eu tenho algumas Não tenho muitas músicas, né? Mas assim Eu tenho parcerias mais recentes Com o Lucas Bueno É muito legal, assim O jeito dele fazer música e tal E aí eu mandei umas letras pra ele Ele se amarrou Ah, vou fazer Tem umas coisas lá Acho que tem uma coisa Nascendo ali Dessa parceria, né? Sim Eu tô agora Atualmente Fazendo aula de violão Então eu tô Eu tenho Feito mais melodias Do que eu fazia E eu tô gostando de fazer mais Eu acho que tá dando Mais resultado agora, assim, né? É uma coisa que vem Que eu começo a cantar Não é nada Que eu vou tocar no violão Não é muito Não é acadêmica, né? Não é aquela coisa De eu ter estudado e tal Não, é uma coisa De deixar fluir Eu levanto e aí eu tô gostando Distinto, né? Legal, legal Legal Tá bem legal isso E aí eu já Mandei pra algumas pessoas Pra Elas Enfim Até darem, assim Tipo uma ajeitada, né? Pra eu aprender também com elas E aí em algum momento Eu começo a colocar letra Porque eu quero agora fazer isso Eu quero focar em composição, né? Legal Eu não espero, né? Assim que Ah, que vai acontecer isso Eu quero focar em fazer Em botar a musicalidade pra fora Em criar Em botar essa coisa da poesia também Pra ver qual vai ser o resultado Artístico disso, né? Sim Não tô pensando em nada mais do que isso Artístico mesmo De De me dar prazer, né? Porque é uma coisa que Eu amo, né? Eu amo música e tal Então eu amo cantar Enfim Eu quero Trabalhar isso, né? Trabalhar esse conhecimento Eu acho lindo E Como é dar aula de canto, assim? Ensinar outra pessoa Ver A pessoa Desenvolvendo Como é que é esse processo? Olha É muito bom Eu adoro Eu adoro dar aula de canto Na verdade eu sempre gostei Eu dou aula de canto há muito tempo Há uns 18 anos, assim Que eu dou aula de canto Se não for mais, né? Eu sou meio perdida no tempo O que acontece, né? Então Enfim E Aí Eu vinha, assim Porque eu dava aula de canto Tinha aprendido com a minha Com a Ângela, né? E Eu conseguia Até intuitivamente Ajudar muito, assim As pessoas, né? Que tinham aula comigo Por causa de uma experiência De estar sempre cantando E aí E aprendendo e tal A lidar, né? A ouvir melhor as pessoas E enfim E aí eu fiz um curso Né? Com o Full Voice Que fui da primeira turma Do Full Voice Que é um curso de capacitação De professores de canto É Maravilhoso Maravilhoso Eles tinham uma escola Lá A sede deles Era em Florianópolis Aí eles Eles vieram para São Paulo Também E Aí agora Eles Estão Com a marca, né? Do Full Voice Nesses lugares Mas Eles estão só Na Online, né? Na internet Fazendo cursos E tal Formando Muita gente Então eles me chamaram Para ser Mentorada deles E agora eu sou licenciada Deles no Rio de Janeiro Né? Legal E é um prazer enorme Ver as pessoas E você ter cada vez mais ferramentas Né? Sim E incrementando, né? A tua sabedoria Junto com a tua intuição E estudando, né? E tendo mais ferramentas A gente se encontra sempre Os licenciados, né? Para estudar Para ler estudos científicos Sobre voz Sobre acústica vocal Sobre anatomofisiologia vocal Então você vai abrindo Um leque Que é uma coisa muito Definidora E importante Na minha vida Como voice coach Né? Eles chamam de voice coach Como professora de canto Técnica vocal Eu falo assim Eles chamam como voice coach Porque é engraçado, né? Tem preconceito Com essa coisa Do coach Coach Ah, coach, né? Eu sou ensinada de coach Coach Agora é coach Para todo lado Enfim Para mim É um jeito De falar Que a pessoa Se formou Em alguma coisa Para ajudar As pessoas Né? E aí Esse desenvolvimento Da técnica vocal É incrível, cara Porque você vê Transformações As pessoas Se sentem tão bem Né? Também Não é uma coisa De uma hora Para outra Né? A gente tem que explicar Você tem que treinar É um desenvolvimento Que a gente ajuda Né? É estar ali junto Né? Porque é uma parceria Não é uma coisa Eu sou a professora Você é o aluno Eu digo Você é o aluno Não tem nada disso Tem sim Né? Porque a gente tem que se aproximar É... É... Das dificuldades reais Daquela pessoa Né? Sim, é verdade A gente tem que se aproximar disso E aí a gente É... É... Vai Na parceria No jogo assim De saberes Né? Porque eu aprendo muito Com os meus alunos também Isso é muito legal É uma troca, né? É uma troca Você vai sendo criativo Você vai dando mais opções Né? Para que as pessoas É... Consigam É... É... Evoluir Né? No caminho delas Né? De acordo com o que elas têm De acordo com o que elas são Né? Porque a gente tem que Preparar É... É... E olhar para a pessoa Como ela é E não Querer que ela faça Aquilo que eu faço Como professora Nunca, né? Enfim Ou então como eu faço Como cantora Nunca Não é isso Você vai se relacionando Você vai se relacionando De maneira que você vai conseguindo É... Achar caminhos Junto com a pessoa Para ela sair De um estado De debilidade Né? E começar a ter Novas potencialidades E conseguir novos caminhos Né? Para poder se desenvolver E dominar E ter mais segurança Com a própria voz Né? Isso é muito legal Assim De acompanhar Né? Eu dei aula Para muita gente Que está aí Nossa Muito legal É mesmo É... É... Uma pessoa Só Um exemplo Ah, eu dei aula Um tempo Para a Nina Rosa Ah, isso É, a Nina Rosa É muito boa Muito boa É muito legal Maravilhosa Maravilhosa Também É... Que legal Caramba Agora você vê Essas pessoas brilhando Aí É muito legal Muito bom Muito satisfatório Né? É muito bom Muito bom mesmo Eu fico Extremamente feliz Com o resultado Né? Desse trabalho Você é De Ramos, né? Eu queria Você tem Eu queria perguntar Você é de Ramos E qual a sua relação Também Já vou falar Com o cacique de Ramos Né? Que é de Ramos É porque É assim Eu Foi a minha primeira Morada Ramos, né? Sim E eu O meu avô Músico Né? E tal Enfim Ele Era parte Da minha família Negra Porque a minha mãe É branca Parte da família De portugueses Italianos E tal E a parte Da família Do meu pai É negro Descendente de escravos Misturado com índio Tem português também Lá na parada É o Brasil É o Brasil É o Brasil todo O Brasil todo reunido E E aí o meu avô Ele era muito amigo Né? Do 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 pai Do Do Bira Presidente Né? Enfim Meu avô Era muito amigo Porque em Ramos Né? Eles se conheciam E tal E O meu avô Frequentava Né? Meus primos Eu era pequenininha E vi os meus primos Saírem no No cacique Né? E eu querendo Estar lá naquela No bloco Muito bom, né? Aí tinha um outro bloco Lá que era o que sobrava Pra mim Que era o bloco Do boizinho Aí eu era pequenininha No bloco do boizinho Mas eu queria Estar lá no cacique No cacique Cacique também é demais Ele puxa a gente, né? É E o meu pai Muito bom Sim, ele conhecia Né? O Beira Presidente O Sereno E tal A irmã do Sereno Era costureira Fazia umas camisas Pro meu pai Enfim Mas assim Era muito pequena, né? Aí eu saí de lá Com Ai, nem sei Eu saí de lá E fui morar em Benfica Eles saíram de lá E foi todo mundo Pra Benfica e tal Mas aí continuou essa coisa E eu ainda não consegui Indo ir no cacique de anjo Agora A relação foi essa Assim, né? Eles nem me conhecem Assim, eu imagino O Beira Presidente e tal Nem sabem Nem imaginam Essa história Assim, né? O Sereno e tal Porque eu nunca tive a oportunidade Assim, de estar com eles E falar E falar E falar, né? Ah, é? Porque Por causa do sotaque Eu imagino, né? Chegou lá Qual o nome do menino? José Manuel de Barleal Júnior Ele tem o mesmo nome Do meu avô E Simone Fala Aí você Camila, você tem Um outro álbum, né? Que você lançou Exatamente Fala um pouquinho dele aí Pra gente Que é o E todo amor Que sofri Será canção Que são Composições Do Maurício Maturo Do Léo Maturo Eu tenho uma música Com eles Nesse disco E o Fernando Brandão Que fez também A produção musical Do meu primeiro Fez os arranjos Do amor daqui de casa Fez desse também Eu gosto muito De trabalhar com o Fernando Ele é um cabeção Assim, musical Maravilhoso Tem um estúdio Lá em Niterói E tal Ele é E uma pessoa ótima também, né? De você contar De trocar E esse disco Ele é uma homenagem, né? Justamente Ao Cacique de Amos Porque O Cacique revolucionou, né? Com aquelas rodas de samba Que acho que eram Na quarta-feira Lá, né? Que eles Eles Criaram Instrumentos, né? O Banjo Foi criado Por tantão Foi criado Criado Instrumentos Aí o Repique de Mão Foi criado Também por eles, né? E Se não me engano O Banjo Foi criado Pelo Almir Guineto O Repique O Birani, né? O Birani O Repique O Repique de Mão Foi o Birani E o Tantã, gente Quem foi o Tantã? Eu não me lembro agora Ai, meu Deus Não tem um branco Também Eu, né? E aí É revolucionário isso, né? Porque o samba Ficou com outra pegada, né? E aí Bete Carvalho Foi lá Né? É Levou também O O Rio do Hora, né? Pra conhecer O Rio do Hora, é Finalmente Eles Eles nem imaginavam Que iam fazer um disco, né? E a Bete E com o Rio do Hora Foram os dois responsáveis, né? Pelo primeiro disco Do Fundo de Quintal Fundo de Quintal, né? É Mas E é lindo, né? Tudo que veio Depois disso Luiz Carlos da Vila O Arlino Cruz Jorge Aragão Né? Enfim Uma galera assim Que Gente Seu Foi um atrás do outro, né? Muito bom Todo mundo ali O Almir, né? Todo mundo ali Naquele Naquele quintal lá Sabe? É Debaixo da Tamarineira, né? Debaixo da Tamarineira Exatamente Enfim E E aí A gente A gente resolveu Fazer essa homenagem, né? Com as composições Do Léo e do Maurício Que Tinha um selo, né? Chamado Alujá Que era um selo que eles criaram Pra fazer esse disco Né? E aí A gente É A gente foi Eu fiquei Eu fiquei entre as sete melhores cantoras De samba Com esse disco No prêmio de música brasileira Pois mil Foi lancei em 2015 Foi em 2016 Né? Eu fiquei muito feliz E com o Tio Samba A gente Eu estive lá, né? Depois desse trabalho Com a Carmen Miranda A gente esteve lá também Ficamos É Entre os três melhores grupos de samba De 2011 Porque o disco foi lançado O centenário dela Em 2009 Mas Como o negócio é meio enrolado mesmo Sim Só conseguimos lançar em 2010, né? E era uma orquestra maravilhosa também Então aí Isso assim É uma coisa muito legal Né? De dizendo Estou dizendo Ai, que foi Ah Na carreira Não É uma coisa que É Bem como reconhecimento Né? Entendi Que é uma coisa bem legal Assim De você Não, é Isso aí Conseguir chegar ali Né? Porque é muita gente boa nesse país Muita gente maravilha Você cantando samba Não é fácil, né? Não é fácil, né? Enfim Não é Você E aí Essa homenagem É Com o disco, né? Foi muito legal Esses dois discos Do Tio Samba E Toda a Dor que Sofri Será Canção Toda a Dor que Sofri Será Canção O Tio Samba Participou? Não O Tio Samba Não participou Ah, tá Tiveram alguns integrantes Porque o Tio Samba Mudou muito, né? Na minha época Assim Tinha o Felipe Tauil Que tocou Né? Nesse disco Daniel Carim Daniel Carim Que tocou nesse disco Que fez Esse disco Junto com o Jorge André Do Galo Cantor Sim Eles fizeram a parte percussiva O Fernando chamou O Jefferson Leskovich Que já tinha gravado No meu primeiro disco Também Enfim E a gente teve Um time de músicos Assim Maravilhosos Era o Fernando Brandão Tocando Ele tocou Violão Violão De corte Cavaco Banjo E guitarra Semiacústica O Daniel Carim Na percussão O Jorge André Na percussão O Camilo Mariano Na bateria Que o Camilo Mariano Eu conheci Tive o prazer De conhecer Que ele é ótimo Uma pessoa ótima Na orquestra crioula O Jefferson Leskovich No baixo acústico E o Heron Lima No acordeão Aí teve Uma participação Do especial Do Carlinhos Sete Cordas No violão De sete cordas E também Do Márcio Hulk Que tocou Banjo e Cavaquinho Lá comigo Cara Olha Só fera Os dois discos Eu fiquei muito feliz O outro disco Teve Orquestras de corda Teve uma orquestra De corda Teve violino Teve violoncelo Ai gente Olha Foi uma loucura Fazer isso Mas eu fiz Teve aquela pegada Da Lapa Teve aquela pegada Teve a pegada Da Lapa Lá no começo Teve a pegada Da Lapa Lá no começo Nesse teve Teve sim Teve Tinha de tudo Nesse primeiro disco No Amor Daqui de Casa O Amor Daqui de Casa Era Eu tava assim Querendo fazer um disco E eu Na verdade Eu não sou muito De padrão Enfim Eu quero Basta gostar Entendeu? Se tem uma relação De amor Com aquilo que você tá ouvindo Se tem uma relação E aí Eu resolvi falar Gente É um amor Daqui de Casa Um amor Das coisas que Eu ouço Que eu aprendi Que eu venho trazendo De muito tempo Desde lá Pequenininha Lá em Ramos E tal Ouvindo naquela vitrola Enorme lá Do meu pai Tudo E aí tem samba Tem salsa Tem salsa Que vira samba Volta pra salsa Tem sambaião Bailanço Que a gente vai dando Dando nome Assim Pra identificar O que tá acontecendo No arranjo Tem o amor Daqui de Casa Que essa música Que eu cantei Que é mais regional Tem uma parada Meio bossa Que é linda Também Do Maurício Coutinho O Maurício Eu dei aula De canto pro Maurício E aí eu fiquei Conhecendo as músicas Do Maurício Me apaixonei Pelas músicas Do Maurício São maravilhosas Maurício Coutinho E Maurício Maturo E Maurício Coutinho São a mesma pessoa Tá? Ah, tá É Porque o segundo CD Que é E toda dor que sofri Será canção São composições Do Léo Maturo E do Maurício Maturo Mas o Maurício Maturo É o Maurício Coutinho Eles resolveu mudar Enfim, essas coisas Nesse segundo Não teve nenhuma música sua Autoral Teve Teve uma música minha Sim, autoral A paixão De um aprendiz Com Maurício Maturo Léo Maturo Eu e minha E por ter tanta beleza Fez de mim o que bem quis Cara, tem tempo que eu não... Natureza coviçada Mais que a flor A namorada E a paixão de um aprendiz Um sorriso de tristeza Toma forma de mulher E aí, ó Eu tenho que... Eu tô pensando em fazer uma live assim Desses dois discos, sabe? É, faz, faz Muito legal Tô pensando em fazer uma live dos dois discos Faz sim De repente até coloca alguma coisa lá do Tio Sama Mas é porque esses dois discos são discos autorais, né? Quer dizer, eu tenho... Eu tenho três músicas, né? Nos dois, assim, juntando Hoje em dia eu tenho bem mais, né? Sim Mas eu acho legal essa ideia, assim De fazer uma live De repente até mais de uma live, né? Mesclando as músicas dos dois discos, assim Eu já até entrei em contato com o Fernando Brandão Que foi produtor Pra pedir pra ele as bases, né? Porque aí fica legal É, até a base, é Tem que ter apoio O pessoal tá falando aí Tem um apoio na live aí Vamos, vamos aí Tem que pensar nisso aí, ó É, muitos artistas estão usando a base, né? Eu tava vendo a Roberta Sala Tava cantando com violão assim E depois ela começou a usar a base Ficou muito legal Você pode usar a base, é É, eu tô programando isso aí Pra algum momento, né? É muita live, né? E eu adoro assistir Adoro ver a galera e tal O Marcelo mesmo faz uma live Lá no Facebook todo domingo Às três e meia E a live dele é maravilhosa Porque são composições dele Com o Paulo César Pinheiro Composições dele com o Chico Alves Com o Marcel Vieira Que é um grandíssimo amigo nosso Né? O Marcel, nossa É muito querido do tempo lá Do Bipi Bip também Nossa, gente É muita história Ai, meu Deus do céu É muita coisa É bom, né? Nossa, o Bipi Bip, cara O Bipi Bip Na época do Dobrando a Esquina Lá Era algo, assim, surreal Eu gostaria de pedir Pra você deixar Suas redes sociais Ah, sim! Divulgar a sua aula de canto Obrigada, Andréa Por você me lembrar isso Porque eu sou completamente Assim, eu sou Mariana Completamente piscina, né? Eu vou indo no barco E aí é Rede social No Instagram É arroba Simone Leal E agora tem também O arroba Leal Simone Porque lá no Leal Simone Eu grito, né? Lá eu grito Posto o que eu quero Enfim E o Simone Leal Também posto o que eu quero Mas é mais, assim Pensando na coisa do profissional Na música Nas aulas Enfim E aí eu resolvi fazer Esse Leal Simone também Pra poder berrar por lá Quem quiser te procurar Pra dar aula Você vai aonde? Em Simone Leal? Pode me chamar no direct No arroba Simone Leal Pode ir também no Facebook Porque eu tô lá também Como Simone Leal E Simone Leal Cantora Tem a página E tem o perfil Né? Enfim Youtube Youtube, né? Canal da... Vamos se inscrever Vamos, gente Pelo amor de Deus Se inscrever no canal Da Simone Leal E também no canal Do Giro 0800 Youtube Espera a vontade Eu peço o pessoal Também se inscrever lá Porque lá eu Converso com as pessoas Aqui depois disponibilizo Lá no Youtube Vai ter da Liene Tem da Angélica Do Zé Gustavo Ai, que maravilha Eu vou lá, hein? Fui ficar lá Vou ver todo mundo Giro 0800 É, por favor Eu acho que eu já me inscrevi lá Mas eu vou observar Gente, se inscrevam Se inscrevam no meu canal Do Giro Se inscrevam no canal Da galera que tá aí Isso aí é Eu tô com 700 e poucos lá Inscritos A gente precisa chegar a mil E é com a doido de vocês Que a gente chega Porque é divulgando O nosso canal pra vocês Eu já fiz uma campanha aí Aumentou É isso aí Né? Mas é aquela coisa Da gente ir, né? É, de pouquinho em pouquinho Chegando lá É, o negócio que a gente tem Sem falar Porque o pessoal até quer se inscrever Mas aí sem a gente não falar O pessoal não lembra, né? Não, tem que ficar o tempo todo Tem que falar, é E pedindo a gente Pelo amor de Deus Divulga Divulga pra mim Manda pros amigos Manda pros amigos Simbola Muito obrigado Um prazer Um prazer falar com você Eu que agradeço Né? O seu convite Quiser convidar outra vez Tô aí Com certeza Vamos conversar mais vezes E eu quero ver a live Dos discos, hein? Vai rolar Vou aguardar, hein? Vou aguardar, hein? E parabéns pelo canal Pelo giro 0800 Por tudo que vocês estão fazendo aí Muito legal o trabalho de vocês Tô ligada Vou acompanhar, hein? Muito obrigado, hein? Tá bom, meu querido? Boa noite Tudo de bom Tudo de bom pra você Obrigada Tchau, tchau Tchau